Saudações maravilhosos e maravilhosas, bem-vindo ao canal aí Pinho na voz, trazendo mais um videozão aqui pro canal né Faz horas que eu não faço gameplay aqui no canal Mas aí quem tava nas últimas lives aqui do canal viu que deu alguns problemas ali, contratempos Eu vou seguindo a viagem aqui saindo de São Borja, sentido São Luiz Gonzaga Tô no mapa explorando a América, conjunto aí vencedor Obtém do parceiro Toy Nunes E aí escanei desenvolvimento aqui pra os membros do canal Pose, vamos ver o que é que nós desenrola aqui no trecho O jantão ficou bonito hein, cê tá doido amigão Vamos pra dentro da boleia lá, fazendo aquela carradinha de respeito aqui Positivo gurizada, se não for pedir demais aí, gostaram da gameplay Caiu de paraquedas aqui no canal Puderam aquela moralzinha de deixar o like e se inscrever Não custa nada mas me ajuda muito Comenta aí também rapaziada que tipo de vídeo se inscreve aí no canal E vamos deixar de delongas e vamos pro trecho Positivo gurizada, vamos aqui no estado explorando a América né Pra galera das antigas aí, o mapa EAA Mapa representativo né, estradeiro Mas agora com Com os novos editores mano O negócio tá ficando em outro nível cara Por exemplo é Esse tráfego que tem dentro dele né Os caminhões aí com skin e tudo mais Muito top cara Sem contar Algumas regiões aí já teve bastante mudanças né E a expectativa pra 1.51 Aqui já vem aí com cargas dinâmicas e fazendas Vamos ver qual é que vai ser e dá 1.51 atualização do Mapa EAA Explorando a América né Como eu preferirei E vamos no trecho então hein E os guris não tem o que faz Está apressado amigão ali ó Aqui vai Boa viagem Ufa É É representativo mas os buracos estão iguais Esses buracos também tem pra cá Vem nesse estilo aí Um esvugo panelão no chão aí ó Ai 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 A mãe Quem é pra não deixar o para-choque Passou o trechinho Vamos que vamos Ah ainda meio que não saiu cedo hein Já ficou uma filinha pra trás ali Pensou pegar aquela fila Daqui a pouco a hora que limpa a pista aqui é Aquelas carreira doida Os caras estão ultrapassados tudo aí Da visão Campo e campo na volta Aqui a gente tem uma chamada de Texas Só falta aqueles feno passando no meio da Da estrada ali Desertão só lá reto vai embora Só não pode ficar sem combustível no meio do caminho Senão dá ruim Posto é a cara 100km pra um lado ou pro outro Mas então Deixa aí nos comentários Vocês curtem uma gameplay Que é o esquema hein Eu gosto de fazer gameplay Tanto que antigamente era focado em séries e tal Tentamente tá mais complicado De gravar né Gravar não é o problema O problema é editar Eu sou chato Aí eu ignorava as opostas Ninguém vazio Vem estilo S.C.S. né Padrão americano ali Mas falando sobre Gameplay né cara Gravar é O que menos O problema é editar Pra quem é mais chato Tipo eu assim Gosto de fazer umas edição Não solto no meio de qualquer jeito Aí acabo que me Me barra de certa forma Mas o que vamos acelerando aqui Já pediu uma archa Posso evolvo Me deixa quieto Hashtag paz Eita paz migão Ah creio O valor valoriza Existe Põe Um trechinho, uma cidade vizinha da outra Os SkyM's aqui, vocês estão ligados que é mais de boas pra fazer, né? O YouTube, mano, tinha um save com bastante, bastante região rodada do EA Aí eu coloco aqui nas atualizações e mudanças aí e tal Aí eu criei outro, até com esse aqui Joguei uma vez nele só Fiz uma live junto com o Shinto um tempo atrás ali E não joguei mais Logo, logo nós desenrola aí De novo a buraqueira, meu Deus do céu Siga o buramino Aí, aí, aí Tentar chegar aí nos 70% rodado do mapa, pelo menos Será que consegue? Tem lixão em quem joga o EA aí, tá ligado Se for na América aí, lixão pra rodar Da hora é que, por mais que, entre aspas, é representativo Tem muitas cidades, né, do Brasil Não chega Tá do meio que freio aí, ó Bem-vindo a São Luís Gonzaga Na verdade, se pegar o mapa, né, ainda queria Santo Antônio antes ali Depois os tal do São Luís Santo Antônio das Missões Mas, como dito, é representativo Estamos chegando aqui Achar o canto, né, que nós vamos descarregar Qual é a empresa O que nos espera por lá Deixar o GPS aqui E na frente, à direita Aí, ó Piscanha Vai ver Americanas, né Estão chegando ali, ó Ué Ué Muito escola, hein E esse caminhão ali Fizemos uma boa viagem Meio Bem de frente à vaga, ó Aí, me ajudou o que sabe Beleza Poxa, minha LS era tranquila Até, né Nossa De trem aqui, ó Nem cabe o caminhão ali Vou tentar Mas já aviso Se não der certo Paciência Vamos chamar aí o O responsável Até ele Remover o O tal do Man aí, ó Se tá doido Não quer mais Largou no meio do pátio Banda não Vou ver cá O que é ela Oh, peraí Ah, que pedido Bonito esse som do Rafa Saúde aqui, cara Da R440 Ih, bateu Ninguém viu Esparou o alarme Deve ter encostado É, mano Mas eu tô achando Que não vai dar certo, não Tentei, tentei Cheguei até aqui, né Será que se nós puxar Pra esquerda Ali dá certo? Vamos ver Se não der paciência Mandar o chefe Pegar o Parqueiro do migão Ali Passou Passou e não vai bater Vai bater É, mano Falei É, mano Acho que vamos na tela da paciência, né O like Deixou o like aí Hã? Não custa, mas me ajuda Não custa, mas me ajuda Beleza Bom Beleza Tranquilinho Suave 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 É isso, gurizada Vou ficando por aqui Então, né Já que esse man Não quis nos ajudar E é isso, então Espero que tenham gostado Da gameplay Quem ficou até o final Só agradeço Que vamos Nas próximas Nós aparece novamente Fazendo aquelas Carradinhas Positivo Aquele abraço Do Mano Pinto De bom Até o próximo vídeo Aqui do canal Valeu Fui, hein Você tá doido Tchau